Olá pessoal, como você está hoje? Está muito quente hoje, sim? Hoje está muito quente, não é gente? Bastante calor, só que hoje eu vim aqui para dentro do quarto que é mais fresquinho, né? E a gente fica com o ar ligado ali, está mais gostosinho. Mas é isso aí, hoje nós vamos estudar lá na página 78 do livro de vocês. Eu parei na página 77 e eu fui até o finalzinho ali e hoje nós vamos lá para a página 78, ok? Já vou compartilhar com vocês o livro para vocês acompanharem comigo. Nessa página aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, ver se eu consigo enxergar alguma coisa. Ok. Aqui fala sobre esse rapaz, Yi Chen, um chinês nascido na China, mas ele fala que ele não ficou na China há muito tempo. E nós vamos ver ali sobre o que ele fala nesse texto. É um blog dele e já vamos começar nessa primeira questão ali. Look at Chen's blog post below. What is his post about? A music style that uses repeated rhythms and musical notes. And let her be, a recent lifestyle choice to intentionally live a life with less. And let her see, an art movement from the 1960s that uses very few elements, né? Number one. Então ali está dizendo, veja a postagem do blog de Chen, acho que é Chen que deve se pronunciar, né? No chinês, sobre o que é o post dele. Então ali está falando, é um estilo de música que usa ritmos repetidos e notas musicais? Não, não é sobre isso que ele está falando aqui no texto. Então na letra B. É uma escolha recente de estilo de vida para viver intencionalmente uma vida com menos, menos coisas. Então é isso aqui que ele está falando nesse texto, que nós vamos vê-lo já já. E na letra C está falando que é um movimento de arte da década de 60 que usa poucos elementos. Não, então aqui ele vai estar falando nesse texto sobre, no post dele, que ele postou ali, dizendo sobre como é a vida dele agora, né? Então aqui temos a parte ali que é do post, essa imagem que vocês estão vendo. Home, blog, about, unfold series, freebies, resources, legal, and privas. Aqui freelancer, blogger, life engine, enthusiast. What I can do for you? Então aqui ele está dizendo o que eu posso fazer por você. Então ali, aqui tem tudo que aparece no blog dele. Ele diz ali que ele é um freelancer, que ele é um trabalhador autônomo. Ali está dizendo que ele é um blogger, que ele é um blogueiro. E também está dizendo que ele é um entusiasta de mudança de vida, né? E aqui, bye-bye stuff, hello minimalism. Bye-bye coisas, né? Então ali, olá o minimalismo. Então aqui, em todo esse texto, deixa eu colocar o texto completo ali para vocês. Eu vou falar mais ou menos o que ele comenta aqui no texto. Mais ou menos não, vamos falar tudo, não é gente? Melhor. Então ali ele fala que ele realmente não havia pensado sobre isso, até que ele se deparou com o tema do minimalismo, né? Que ele está falando aqui no início do texto e chamou a atenção com a simplicidade de tudo isso, né? Então ele disse que isso fez ele refletir, refletir sobre o minimalismo, o tema minimalismo. E ali diz que ele fala, né? I was incredible, de blue. Eu era incrivelmente possessivo, mas não estava feliz com aquilo que ele tinha. Então aqui embaixo ele diz assim, aqui estão cinco mudanças que abracei por ter menos posse da vida. Number one, value activities over shopping, né? Então ali ele está falando sobre valorizar as atividades sobre as compras. Ali ele diz que começou a procurar maneiras de gastar o meu valioso tempo de maneira diferente, ele diz assim, né? E ali ele fala que prefere gastar, ele diz assim, eu prefiro gastar o meu tempo e dinheiro fazendo algo para criar memórias, experiências, atividades e aventuras. E number two, stop by things I don't need. Então ali ele está dizendo que pare de comprar coisas que eu não preciso aqui pra ele, né? Ele está dizendo como se fosse ele, está dizendo ali, está falando isso. Aí ele diz ainda que ele, eu penso mais do que trago para o meu espaço, ou seja, o espaço dele ali, que ele é aparentemente pequeno. Então ele diz, eu parei de comprar as coisas mais recentes e novas. Ali ele coloca assim também que em vez disso, só compra coisas que agregam valor à minha vida. Value to my life, aqui. And number three, become more intentional with my time, né? Então tornar-se mais intencional com o meu tempo. Então ali ele disse que eu comecei a dizer não aos compromissos que não se alinham com o que eu valorizo. E ele disse que reconheci que meu tempo é meu recurso mais valioso. And number four, realize happiness doesn't come from things. Ali está dizendo pra perceber que a felicidade não vem de coisas. Olha só que interessante aqui. Tem muita gente que acha assim, eu preciso ter as coisas pra eu ser feliz. Então não necessariamente. Aqui o que ele diz é o que muita gente acaba pensando que seja isso, né? Então ele diz ali que eu parei de acreditar que ficarei feliz assim, que fizer minha próxima compra. Ele diz ainda que eu percebo que as coisas que possuo estão aqui para me servir. Seja por ser útil ou me trazer alegria, ou me trazer alegria. O que possuo não me define como uma pessoa nem determina a minha felicidade. Aqui que está escrito, né? Ele está dizendo que o que ele possui... Eu achei interessante ele dizer aqui. O que possuo não me define como pessoa e nem determina a minha felicidade. Correto? Então muitas vezes as pessoas acham que por aquilo que elas possuem pode trazer felicidade. E não é exatamente isso. Ele fala de ter uma vida simples. Uma vida com menos, ok? And number five, né? Número cinco aqui ele diz... Stop comparing myself to others based on what I want. Então ali ele está dizendo que ele pare de me comparar com os outros com base no que eu possuo. Fazer comparação com outras pessoas de acordo com aquilo que ele tem. Então ali ele diz que ele ficou contente... Eu fico contente com o que tenho. Também faço a escolha intencional para manter apenas o que eu amo, né? Isso que eu amo. Então ele diz ainda ali que a comparação é baseada no que as pessoas possuem. Tornou-se inútil, ok? Então ali ele acaba dizendo tudo isso nesse post que ele fez no blog dele, né? Então ele fala sobre... Depois que ele descobriu o minimalismo e ali ele fala que ele possui menos coisas e não quer que as... Assim, que as pessoas vejam ele pelo que ele tem, mas com aquele pouco que ele tem. Parar de ser comparado com os outros. Eu achei bastante interessante isso que ele colocou ali nesse texto que fala da vida... Ele está falando da vida dele aqui. É esse rapaz aqui que nós vamos ver. Eu acho que vocês devem... Acho que vocês conseguem enxergar bem ali as respostas. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, deu assim. Aí eu vou colocar aqui. Em número 2, no exercício número 2, ele está dizendo assim... List three important things in Chen's way of life. Então ali para listar três coisas importantes no modo de vida de Chen. Então ali quais são as três coisas importantes na vida do Chen. Ele fala ali... Aqui temos algumas sugestões de resposta de acordo com aquilo que ele disse no texto, né? Time, space, memories, happiness. Então ali ele está dizendo... É o tempo, o espaço, as memórias e a felicidade. Numa parte do texto, ele fala sobre isso. E algumas outras coisas. Então vocês podem estar colocando isso aqui como resposta. Ok? Time, space, memories, happiness, etc. Eu acredito que vocês estejam copiando os exercícios. Ok? E número 3... Exercise número 3... Read each end bios and check all the possible answers. What languages can he probably speak? Ali está dizendo... Leia a biografia do Chen e verifique todas as respostas possíveis. Que línguas provavelmente ele fala? Ok. Ok. Yes, I'm coping. Very well. Que língua imagina-se que o Chen, ele fala? Chinese, yes. Porque ele fala que ele é chinês, né? Pela aparência dele, nós dizemos ou ele é japonês ou ele é chinês. Então aqui como não tem Japanese, Chinese. Ok? Dutch. Dutch, ali é holandês. Então ali ele fala que ele foi morar na Holanda. Então também imaginamos que ele fala o holandês. English. Ok? Se o post dele está escrito em inglês, então ele também provavelmente deve falar a língua inglesa. German, que é alemã. Aqui não temos nenhum comentário falando sobre a Alemanha. Correto? Então ali imagina-se que ele fala Chinese, Dutch and English. Correct? Número 4... Where does he write? Onde ele escreve? Onde ele escreve esses textos dele? Ali ele fala que, pelo que nós vimos através dessa imagem que nós temos aqui, em blogs and on his website on the internet. Ok? Nós imaginamos ali que ele escreva isso em blogs, né? Ou no seu website, na internet. E acredito que tudo isso ali seja escrito na internet. Ou algum site que ele tem. Ou no blog em que ele possui. Eu imagino assim, tem algum... Eu acredito que até que alguns de vocês devam ter algum blog, não é, gente? Não sei. Mas como esse ano nós quase não ficamos na escola, então a gente não teve muito contato pessoal. Mas quem sabe até alguém já ouviu falar dele, né? Do Yichen. 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 Acredito que seja assim o nome dele. Yichen. Ok? Mas assim, ele fala sobre a vida dele. Ele fala principalmente sobre depois que ele descobriu o minimalismo. De ter menos coisas. E tem muita gente que acredita que ter mais, quanto mais tem, melhor. Então, se você observar ali o que ele diz ali, que ele tem poucas coisas, porque o espaço que ele mora, ele não pode ter muitas coisas. E aí a gente observa assim, uma coisa que a gente pode chamar atenção pra nossa vida, né? Se eu tenho um guarda-roupa, e cada vez eu vou comprando mais roupas e mais roupas, e as outras vão ficando todas ali dentro do guarda-roupa. E vai chegar um momento que não vai ter lugar pra guardar, não é, gente? Se eu não me dispuser, se eu não doar algumas das outras roupas mais velhas, elas vão ficando ali. E você, quando, eu não sei vocês, mas quando, geralmente as pessoas quando compram uma coisa nova, uns calçados, uma roupa nova, vão deixando algumas outras mais velhas pra trás. Não é bem assim? Então, gente, que tem até um programa, Menos é Mais, acho que é, da, esqueci o nome da, é Chiara, acho que é da Chiara. Ela fala sobre isso, Menos é Mais, então ali ela ajuda as pessoas a se organizarem, a não gastarem tanto, mas eu acredito que vocês não façam isso, não é? Mas é isso ali, então aqui vamos ver agora, no post onde ele colocou, observem ali, está disponível em HTTPS, né, aqui, aqui tem o site pra você acessar. E ali ele diz assim, hi, I'm Yi Chen, I was born in China, but I grew up and live in the Netherlands. I graduated from the Rotterdam Business School in 2017. In 2017. One year later, I started writing blogs and launched my own website. Então ali ele está dizendo que, ele diz, eu nasci na China, mas eu cresci e vivo, eu moro na Holanda. E ali ele diz que ele se formou, eu me formei na Rotterdam Business School, no nome dessa escola aqui, né, no ano de 2017. E aí ele diz, um ano depois, né, comecei a escrever blogs e lancei meu próprio site. É onde ele está dizendo ali sobre um pouco, pouquíssima coisa da vida dele, né, então, aqui, através desse pequeno texto, nós podemos responder essas questões anteriores aqui também. Nós vimos as respostas corretas aqui. Where does he write in blogs and or his website on the internet? As línguas que eles falam, né, possivelmente a gente imagina. Chinese, Dutch and English, ok? And number five. In your opinion, why does he write in English, né? Na sua opinião, na nossa opinião, né, por que ele escreve em inglês? Por que se ele nasceu na China e ele vive na Holanda e ele escreve em inglês? O site dele, no blog que ele tem, né? Because he can have a larger audience for his ideas. Então, ali está dizendo que, porque ali ele pode, porque ele pode ter um público maior com as suas ideias, ok? Então, por isso que ele pode, que ele escreve no blog dele em inglês. Com certeza, muito mais pessoas, ele vai ter acesso a muito mais pessoas escrevendo em inglês do que se ele escrevesse aqui nas línguas que nós imaginamos que ele fala, né? Que é o Chinese and Dutch, que é holandês, e a outra que é o inglês, ok? Aqui. Então, aqui no seu blog, ele sugere três questões para os leitores comentar, né? Três questões para que os leitores possam estar comentando. Então, leia, vamos ler elas aqui abaixo. Então, aqui nessa primeira. What do you think of less is more? O que você acha de menos é mais? Menos é mais. Eu penso assim, se nós temos menos coisas, mas uma qualidade possa ser melhor, não tem por que eu ter muito, não é, gente? Então, menos sempre é mais. Nós podemos adquirir poucas coisas e um exemplo é de roupas. Se eu tenho uma calça, uma blusa, né? Se eu tenho duas calças ou três calças e três blusas, eu posso mudar, fazer vários looks, não é? E com várias roupas, não só usar aquele mesmo look sempre. Então, você pode estar mudando ali esses looks, ok? Eu estou falando isso devido ao programa da Kiara, que ela é menos é mais, acho que é o nome desse programa. Não sei se vocês já viram esse programa na internet. Yes, very well. Less stuff is more happiness. Very well, Antônio. Second question. Do you have a nerd to own a lot of stuff? Você tem vontade de possuir um monte de coisas? Sim, se for perguntar, nós queremos ter um monte de coisas. Mas aí você vai pensar assim, mas pra quê? Eu preciso de todas essas coisas? Se nós temos muitas coisas, você vai... Exatamente. Você vai ter tudo aquilo que o dinheiro possa dar a você. Mas pra quê? Pensa bem. Pra que você quer tantas coisas? Não é verdade? Nós temos que ter consciência disso. Temos que ser pessoas conscientes, não é? E a terceira pergunta aqui, ele diz assim... Do you compare yourself with others based on what you want? Então, você se compara... Com outros, baseado no que você tem? Você fica comparando aquilo que você tem com o que as outras pessoas têm? E você acha que a outra pessoa tem mais que você? Isso é muito comum com as crianças. É até interessante. Uma criança, ela adquire um brinquedo ou alguma outra coisinha ali. E, digamos assim, que ela vai pra escola e ali na escola a outra criança vem e fala Mas a minha amiga tem e eu preciso disso dali também. Então, é uma coisa assim, principalmente... Só que eles querem iguais, né? Agora, nós que já somos adultos, nós não queremos exatamente iguais. Nós queremos coisas diferentes, não é? Mas não exagerados. Então, não tem por que nós fazermos essas comparações com outras pessoas, né? E aqui, nessa última... Have your say in the comment section. Dê sua opinião na sessão dos comentários. Então, aqui está pedindo pra fazer em pares, mas é você mesmo sozinho, tá? As respostas pessoais em relação a essas perguntas aqui que foram lidas. A primeira, né? O que você acha de menos é mais? A segunda, você tem vontade de possuir um monte de coisas? E a terceira, você se compara com outros baseado no que você tem? Então, você vai responder aqui embaixo. Pode ser em português também, correto, gente? Não tem problema ali. É só você dar a sua opinião ali embaixo, ok? Agora, esse texto termina e eu pedi um... Tem uma aula programada da página 80. Page 8. Aqui, na página 80. Eu só vou pedir desculpas a vocês, mas eu não coloquei o listening aqui pra vocês ouvirem, porque da última aula que eu coloquei o listening, não dá pra ouvir. E eu tive vários alunos dizendo que não conseguiram ouvir e eu vendo a minha aula depois, eu mesma não conseguia ouvir porque não saía som, tá? Então, vocês me perdoem, eu não sei se... Mas vocês podem procurar lá no portal, se há alguém que não fez essa tarefa, né? Vocês podem olhar lá no portal e assistir no listening, ouvir o listening pra vocês completarem, principalmente aqui, a número 2 e a número 3. Essas duas questões aqui, que vocês vão completar com aquilo que vocês ouviram, correto? Então, é só, né, reafirmando ali que eu não vou colocar porque não saiu o som da outra vez. Eu não entendi o porquê disso daí, ok? Agora aqui nós vamos ver, então, ali nessa primeira questão. Look at the illustration on this page. In English, list the object you see. Use a dictionary to help you. Aqui nós vamos olhar para essas imagens, essas ilustrações que nós estamos vendo aqui nesta página e escrever em inglês. Em inglês, nós vamos fazer uma lista, nós vamos listar aqui os objetos que nós podemos ver. E ali estava pedindo, né, se necessário, vocês consultarem um dicionário. Eu vou ter que diminuir aqui um pouquinho pra vocês... Opa, não quer firmar. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo. Ai, opa, gente, ele sempre vai mais um pouquinho. Isso. Então, aqui nós temos algumas ilustrações e nós vamos ver. Então, de acordo com uma sugestão de resposta que nós podemos ver ali, temos t-shirts, são camisetas, t-shirts, nós temos cap, cap é um boné, here, cap. Tênis racket, uma raquete de tênis. Tênis, oh my God. I don't know. Ok. Tênis ball, uma bola de tênis. And watch, que são relógios. Watch. Nós podemos ver também come, que é panty. Here, what, and come, panty. Purse, que são bolsas. Bolsa, aqui. Purse. Wallet, uma carteira. Wallet. Wallet. Where? Wallet. And backpack, que é uma mochila. Backpack. Ted bear, é um ursinho de pelúcia. Ted bear. And headphones. Aqui os fones de ouvido, headphones. And smartphone, celulares. Aqui temos um e aqui temos outro. Notebook, caderno. Notebook. And sandals. Sandalhas. Aqui. Sandals. Aqui, gente, a raquete. My God. Outra aqui. Ok? As raquetes de tênis ali. Estava cega, gente. Não estava vendo. Ok? Então, são algumas das respostas. Agora, eu vou aumentar um pouquinho para que vocês consigam copiar. Eu acredito que vocês estejam copiando ali. Ok? And exercise number two. Listen to the first part of a conversation between Samantha and Ursula. Fill in the blanks with the words you hear. Então, aqui nós vamos ouvir a primeira parte do diálogo entre Samantha e Ursula. E nós vamos completar os espaços em branco, então, com aquilo que nós ouvimos. Gosh. Ursula. Gosh. Poxa, né? Ursula. Why do you have so much stuff, né? Por que você tem tantas coisas, a Ursula? What do you mean? O que você quer dizer? I guess I have just a few things. Things. Eu acho que tenho apenas algumas coisas. E a Samantha, ela diz. Are you kind? Why do you keep their old phones in this drawer? Então, ali ela está dizendo. Por que você mantém telefones antigos nesta gaveta? Telefones antigos guardados nesta gaveta. And there are many brushes in the closet. Então, ali, e há muitas escovas, brushes, escovas, pode ser de cabelo, né? Ali dentro do armário dela. A Ursula diz assim, I guess it's hard, né? Eu acho que é difícil for me to get rid of things, né? Para mim, me livrar dessas coisas. I think I need to keep them just in case. Então, ali ela diz, eu acho que preciso mantê-los apenas no caso de algumas outras coisas. E a Samantha diz. Well, né? Bem, there's a very little space, very little space left in here. I think you should get rid of a lot of things, né? Então, ali ela está dizendo que resta muito pouco espaço aqui. Eu acho que você deveria se livrar de muitas coisas. Então, as palavrinhas que ela fala, que nós temos que completar ali é stuff, things, phones, brushes, closet, heart, and space. Ok? Agora, where there's exercise number three. Now, listen to the whole dialogue and you write the title or F-O-S to the statements, né? Ali nós estamos pedindo para que nós colocamos verdadeiro ou falso de acordo com aquilo que a gente ouve, né? Então, aqui, Ursula has many t-shirts. Ela tem muitas camisetas. True. Yes. Ursula has eight watches. Ela tem oito relógios ali. Yes. True. De acordo com aquilo que, se vocês ouviram, né? O diálogo entre a Ursula e a Samantha. Ok? Saman... No, no. Here. A third. Ursula wants to give Samanthas the what, né? A Ursula quer dar um relógio para a Samantha, né? False. Samantha thinks the what can be repaired. Então, ali está falando que a Samantha acha que o relógio pode ser consertado, então por isso que ela não vai doar. Verdadeiro. Outra aqui. A lot of the t-shirts are old and in a bad shape, né? Então, aqui está dizendo que muitas camisetas estão velhas e em mau estado, né? E em péssimo estado. False. São todas roupas novas. Ok? A Samantha sugere que ela dê algumas camisetas. Camisetas para a caridade. True. Verdadeiro. E Samantha... Samantha... Would you like to have one of Ursula's watches, né? Então, a Samantha gostaria de ter um dos relógios de Ursula. Yes. Good. True. Verdadeiro. Ok? Por que Ursula não é uma consumidora responsável? Porque ela gosta de estar comprando as coisas, né? Comprando muitas coisas para ela. Correto? Eu acredito que vocês tenham copiado. Conseguiram copiar, gente? Um momento. Um momento.